Vamos seguir com o Cidade para contar para você o seguinte, mesmo as pequenas cidades do interior de Alagoas, acontecem crueldades e barbaridades, pois é. A pequena São Sebastião, cidade que fica próxima, vizinha a Arapiraca, com apenas 34 mil habitantes, está em choque. Um casal de idosos e uma criança de apenas 3 anos. Eles foram encontrados mortos dentro de casa. Essa criança que está aqui, a netinha dos idosos, olha que tamanho de crueldade, gente, como é que a gente pode trazer essa notícia? Infelizmente tem que falar, não é? E segundo a polícia, a casa estava trancada e os corpos estavam dentro da casa. O Neto Mota tem mais detalhes para a gente desse caso triste, ao vivo. Neto, é algo que a gente não consegue entender, né? Como você pode ter essa frieza, né? Essa crueldade de matar os avós e a netinha dentro da própria casa. O que aconteceu, Neto? A polícia já tem alguma linha de investigação? Olha, Moura, toda a região do Agreste de Alagoas está abalada com tamanho fato e com razão. O caso aconteceu no município de São Sebastião, que fica a 125 quilômetros aqui da capital, lá na região, repito, do Agreste. E até agora, ninguém entende o que pode ter acontecido. Segundo as primeiras informações repassadas pela polícia militar, os familiares dos idosos já estavam há quatro dias sem conseguir contato com esse casal. Então, acionaram a polícia, que foi até uma região da zona rural do município, onde fica essa casa, e infelizmente encontraram pior. A cena do casal de idosos junto com a criança, os três corpos em um dos cômodos. Prontamente, a polícia deu início a uma investigação para saber, trabalhando primeiramente com a hipótese de latrocínio. O delegado que esteve à frente da operação e está à frente das investigações, gravou um vídeo e a gente vai acompanhar agora. Na data de hoje, tomamos conhecimento de um bárbaro crime ocorrido na zona rural de São Sebastião. Enquanto delegado regional de Penedo, determinei que equipes da nossa delegacia, juntamente com agentes da distrital de São Sebastião, fossem até o local para averiguar e fazer os primeiros levantamentos do crime. Inclusive, acionamos também o Instituto de Criminalística, para realização de exame perencial no local do fato, e o IML para recolhimento dos corpos. Saliento que o inquérito policial já foi instaurado, com o objetivo de chegar à autoria, e que possamos levar à justiça a pessoa ou pessoas que praticaram esse crime bárbaro na zona rural de São Sebastião. E conforme ainda as primeiras investigações, existe a suspeita de ter ocorrido o crime de latrocínio, tendo em vista que objetos de valor da residência foram levados pelo autor ou autores do crime. Infelizmente, nós temos uma vítima de 3 anos de idade, que também acabou sendo assassinada pelos autores desse crime bárbaro. A Polícia Civil continua, neste momento, em busca de pistas que possam levar ao paradeiro desses criminosos. Solicitação de imagens de circuito interno, de câmeras, de estabelecimentos e residências, devem ser solicitados ainda nessa semana. Qualquer outra novidade, a gente volta aqui, lembrando que qualquer denúncia a respeito desse caso pode ser feita pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Edson Moura. Pois é, Neto, muito triste, muito triste mesmo. A informação que o delegado acabou de passar é de que há uma suspeita de latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte, alguém que rouba alguma coisa e mata as vítimas, enfim. Isso é o latrocínio. Agora, ele não falou quais seriam esses objetos, né? Será que eram mesmo objetos de valor? Será que levaram dinheiro também? Houve uma informação que talvez o casal de idosos recebia uma aposentadoria e talvez estivessem com esse dinheiro também em casa. Será que quem cometeu esse crime sabia dessa informação? Era conhecido da família? Quer dizer, são muitas perguntas ainda no ar, né? Pra gente tentar entender o que é que faz uma pessoa ou algumas pessoas, porque a gente também não tem essa informação, né? A polícia vai investigar se foi uma pessoa só que cometeu essa barbaridade lá em São Sebastião, se tiveram outras pessoas envolvidas nesse crime. Mas são perguntas, né, Neto? Porque a gente vai ter que aguardar as investigações e também, né, ressaltar, se você é da região lá de São Sebastião e tem alguma informação que possa ajudar a polícia a elucidar esse caso bárbaro, você pode ajudar através do disco de denúncia, né, Neto? Pois é, amor, existe também uma informação de que quando as equipes policiais chegaram nessa casa, o imóvel estava trancado com os corpos dentro. Então, quem fez e como trancou essa casa? É uma das perguntas que a polícia também está tentando responder, Moura.